A indústria de alimentos e o setor alimentício é muito representativo no Brasil. São mais de 30 mil unidades de produção. Essas unidades de produção geram influentes, influentes industriais provenientes dos processos, produção, processamento de alimentos, lavagem de pisos, evaporadores, entre outros. Os principais resíduos sólidos gerados nessas unidades de produção são cáscaras, bagaços, sementes, restos de carnes, vísceras, gorduras, leveduras. Todos esses resíduos devem receber uma disposição final adequada. O tratamento de resíduos e águas residuárias pode ser feito no nosso laboratório de bioengenharia, onde os estudantes, através de estudos de cinética de reação hidráulica de reatores, balanço de massa de reatores, estudam o sistema de tratamento através de duas tecnologias. A tecnologia de digestão anaeróbia, processos bioquímicos e a tecnologia de água supercrítica através de reatores termoquímicos. Vamos falar da tecnologia de digestão anaeróbia. O sistema de tratamento de águas residuárias através da digestão anaeróbia ocorre através da biodegradação da matéria orgânica, ou seja, a oxidação da matéria orgânica através de micro-organismos heterotróficos. Esses micro-organismos existem na natureza, são eles que fazem a biodegradação dos rios, lagos e represas. O que o sistema de tratamento faz nessas unidades simplesmente seria o mesmo que a natureza faz, mas de forma mais intensificada e controlada. Os reatores anaeróbios, os estudantes são capazes de estudar, através de um controle de temperatura desse banho termostatizado e os dispositivos de entrada e saída, fazer tomas de amostras do líquido e do gás. O gás produzido nessas bolsas é encaminhado ao cromatógrafo gasoso e nele nós somos capazes de analisar a concentração exata de hidrogênio ou metano. São gases combustíveis, uma fonte de energia renovável, energia proveniente das águas e resíduos. Agora vamos falar da tecnologia hidrotérmica. Quando a água é submetida a alta temperatura e pressão, acima de 374 graus Celsius e 22,5 megapasqual, se chamamos de água supercrítica. A água supercrítica não é nem um gás nem um líquido, ela atua como fluido. Como fluido, os estudantes podem, através desses reatores, estudar as cinéticas que envolvem o tratamento de resíduos em processos de extração, hidrólise e gasificação. Com os resíduos, com os produtos finais obtidos da extração, podemos produzir compostos bioativos de grande interesse para a indústria farmacêutica e alimentícia. Do hidrolisado, nós podemos obter açúcares fermentáveis que vão contribuir com a fermentação alcoólica e produção de etanol 2G. E, finalmente, os estudantes com os estudos no reator de gaseificação são capazes de produzir, no produto final, metano e hidrogênio. Gases combustíveis, uma outra forma de uma fonte renovável de energia. Dessa forma, vamos estar dando um uso a todos os resíduos que são gerados na indústria de alimentos. Gases combustíveis, uma outra forma de um uso a todos os resíduos que são gerados na indústria farmacêutica e alimentícia.